Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o lance do segundo pênalti marcado para o Internacional no jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, um pênalti do João Lucas no Wesley. O lance, esse aqui é o Wesley, vai entrar na área e leva um tranco do João Lucas, o árbitro marca o pênalti, estava bem posicionado. Novamente aqui o lance, mais uma vez aqui. Então vocês podem ver que ele chega, ele dá um tranco mesmo no Wesley, não sei se ele acertou a bola, tem uma dividida ali, mas o fato é que ele vai e acerta mesmo o Wesley. Qual a sua opinião? Você acha que foi pênalti? Pra mim foi pênalti, gente, porque ele vai e dá esse tranco aqui, acerta o Wesley. Não acho que não foi pênalti, mas deixe sua opinião nos comentários. E depois desse pênalti que deu uma confusão, gente, vocês não tem noção da confusão que deu. Por que confusão? O Ener Valência bateu esse pênalti, o goleiro defendeu, um torcedor entrou pra bater no Ener Valência, o Alan Ruschel foi lá brigar com o torcedor pra defender o Ener Valência, e o Alan Ruschel acabou expulso. É, tudo isso aconteceu. E ainda o pênalti voltou porque teve invasão. Tem todos esses vídeos aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o vídeo da invasão, que teve que voltar, e também o vídeo do Alan Ruschel dando um box aí no torcedor que invadiu. Beleza? 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 Beleza?